A bola já está rolando, muita gente compareceu à abertura oficial do campeonato entre os taxistas. Eles são 2014 e o Ismael, presidente da Vermelho e Branco, já discursou e está animado. Qual é a sua expectativa para esse campeonato? A expectativa que eu tenho é que todo mundo jogue, ninguém se machuca em primeiro lugar, né? A gente se respeita e a gente vê a dificuldade que os organizadores têm em organizar um evento como esse. Porque o nosso pessoal realmente não sabe a força que tem, entendeu? Então eu estou muito esperançoso, né? E quero que meu time saia campeão esse ano. Eu fiz essa promessa já no programa do Táxi Melhor, né? Que eu vou usar a camisa do time campeão no dia. Esse campeão vai ser o Vermelho e Branco, tá? O meu técnico e jogador ligeirinho, pode chamar de Gerson, não vai chamar de ligeirinho, né? E vou lançar o desafio a todos eles aqui. Se o Vermelho e Branco não for campeão, eu irei vestir a camisa dele um dia na final. Com certeza. Vermelho e Branco campeão. Peraí que a conversa ficou séria agora. 2013, qual foi a posição? Ficamos em terceiro lugar. Não deu muita sorte no dia, né? Mas ficamos em terceiro. Esse ano pretendemos ser campeão. Treinaram bastante? Com certeza. O pessoal está afiado hoje. Hoje, lamentavelmente, perdeu por 2x0. Infelizmente, com duas oportunidades que o time adversário do Bandeirão teve, eles aproveitaram. Nós perdemos várias chances de gol. Então, eu creio que o time melhorou bastante, referente ao ano passado. E se perder, vai usar mesmo a camisa do time vencedor? É, eu geralmente faço aposta, que geralmente eu acho que nós vamos ser campeão. Vou usar a camisa nossa mesmo. Mas se algum time for campeão, aí o meu não for, irei usar a camisa no dia da final aí. Estão vendo, né, gente? Ele prometeu o táxi melhor, vai acompanhar o campeonato inteiro. Então, se perder, Ismael, desculpa. Mas a gente vai ter que mostrar. Combinado? Combinado. Pode ter certeza. Irei usar. Eu defendo muito essa parte de esporte. Eu acho que é muito importante. O taxista tem que sair um pouco desligado do dia a dia dele na rua, extravasar nesses momentos aqui. Hoje, o taxista sofre muito, né? A gente fala o risco que corre. Não é só o trânsito, é o assalto que tem. Está acontecendo diariamente a pressão, CET, pressionando a dificuldade que você tem em parar em certos pontos da cidade de São Paulo. Então, a gente pede que o poder público também tenha um pouco de paciência com isso. Porque quando a gente está transportando alguém que vem visitar a nossa cidade, as pessoas têm dificuldade nos locais que vão. E a dificuldade tem até do desembarque também. Tá certo. O campeonato, gente, está rolando e você vai acompanhar todos os detalhes. Pode conferir.